O Domingo Espetacular traz agora uma reportagem especial sobre esse escândalo que deve se tornar o maior caso de abuso sexual já registrado no Brasil. João de Deus vem ao fama mundial por supostas curas em tratamentos espirituais. Por trás da fama há uma trajetória obscura de riqueza, poder e violência. Num depoimento assustador, uma filha de João de Deus o acusa de abuso sexual desde quando ela era criança. Essa é a nossa reportagem da semana. Um homem admirado e seguido por milhares de pessoas em várias partes do mundo. Mergulhado em uma avalanche de denúncias e acusações. Durante décadas, um dos mais conhecidos médiums do Brasil e do mundo teria abusado sexualmente de mulheres que procuraram ajuda em Abadiânia, interior de Goiás. Aí ele encostou numa parede que tinha e nisso eu estava de olho fechado. Eu escutei um barulhinho, assim, de calça brilha e não entendia mais nada. Por que essas histórias de horror foram mantidas em segredo por tanto tempo? Eu pensei que foram fatos isolados e que ninguém entrou em mim. O passado sombrio de João de Deus, da infância pobre ao reconhecimento internacional. De garimpeiro a portador do dom de curar pessoas doentes. A fortuna aplicada em imóveis. Afinal, quem é esse homem? Nossa equipe conversa com uma das filhas de João de Deus. Num depoimento perturbador, ela conta que foi violentada pelo próprio pai. Os abusos começaram quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Ele tirou minha roupa, tirou a roupa dele. Abusos que prosseguiram ao longo da vida. Horrores que incluem ameaças de morte e espancamentos. Ele me deu uma surra que ele quase me matou. Um vara de ferrão, aquele couro que tem uma bola na ponta de lá, saboe. Os motivos que a levaram a ficar em silêncio todos esses anos. Eu olho para um filho assim, eu fico com vergonha. A entrevista completa da filha de João de Deus e dos netos que presenciavam os abusos, você acompanha daqui a pouco na reportagem. A primeira denúncia contra João de Deus veio à tona em maio. A coreógrafa holandesa Zaira Linnick Maus usou uma rede social para descrever os dois episódios de abuso sexual vividos por ela em Abadiânia, em 2014. Zaira conheceu a história de João de Deus através de um amigo e procurou o médium justamente para tratar um trauma sexual. A jovem despertou o interesse de João de Deus, que a convidou para participar das atividades do centro. Teria sido durante esse convívio que os abusos aconteceram. Ela escreveu, O desabafo da coreógrafa foi divulgado na imprensa brasileira e ganhou força no sábado, dia 8, quando outras 12 mulheres, que preferiram não se identificar, se juntaram à holandesa e denunciaram os assédios. A imprensa internacional repercutiu o caso. Os jornais americanos Washington Post e New York Times trouxeram a manchete. Alegações de abuso sexual contra curandeiro brasileiro se multiplicam. A revista alemã de Spiegel noticiou os relatos de abusos do auto-intitulado milagreiro. Já o francês Le Monde chamou João de Deus de médium predador sexual e afirmou, ele se aproveita da fragilidade de suas vítimas. Na quarta-feira, dia 12, João de Deus fez a primeira aparição pública depois da onda de acusações. Seu João chegando agora aqui na casa, os funcionários todos em volta dele e aplaudindo. E ele entrando com um forte esquema de segurança. O médium foi à casa Dom Inácio de Loyola e fez um pronunciamento rápido. Até agora, mais de 300 mulheres foram ouvidas pela polícia. As denúncias também vieram do exterior. Pelo menos uma suíça e uma americana aparecem entre as possíveis vítimas de João de Deus. Inclusive, nós recebemos já um comunicado da Embaixada Americana solicitando informações da Polícia Civil referente à existência de cidadão americano como mulher, no caso, vítima, ou moradora ali até da cidade ou até mesmo da casa. Sair da escuridão e denunciar os abusos era o maior desafio a ser enfrentado pelas vítimas. Depois de meses ou até anos sofrendo em silêncio, elas contaram em detalhes, ao Domingo Espetacular, o que passaram nas mãos do homem que prometia a cura. São mulheres fragilizadas, que no momento em que mais precisavam, ganharam uma nova cicatriz. Esta jovem é uma arquiteta de 25 anos que mora na Grande São Paulo. Tive um problema de coluna. Na época, eu fazia faculdade, tive que parar a faculdade. E eram dores fortíssimas, que nem um médico descobriu o que era. Foram quatro viagens até a Abadiânia. Na penúltima vez, em 2016, o médium João começou um processo de sedução. Ele falou que eu tinha uma mediunidade muito aforada, inclusive que ele ia abrir uma casa em Campinas, que eu estava pensando no projeto dele, e que eu trabalharia com ele lá. Ela ficou desconfiada, mas precisava passar por mais uma consulta para concluir o tratamento, em julho do ano passado. Você tem um excesso de energia e eu preciso te limpar. Eu preciso passar a minha energia para você. Para você se curar. Porque você tem mediunidade. Eu falo de novo isso. O choro interrompe a entrevista. É difícil relembrar o que viveu. Desculpa. Imagina. Bom, aí ele falou assim para mim. Nesse momento, você fecha o seu olho e você vai colocar toda a sua fé na sua cura. Você vai ficar de costas para mim. Aí ele encostou numa parede que tinha. E nisso, eu estava de olho fechado. Eu escutei um barulhinho, assim, de calça brilha. Eu não entendia mais nada. Daí, eu falei assim, Você vai ter que fazer tudo o que eu pedi. E eu, assim, você está cego, né? Aí ele pegou a minha mão e colocou no pênis dele. E aí eu comecei a pensar, mas que é isso? Até eu exclamei na hora. Eu estranhei ele e falei, você tem que confiar em mim. Sozinha, portas trancadas, ninguém por perto. A menina não sabia como sair daquela situação. E nisso, ele ficou me prensando, né? E eu comecei a ter uma resistência, porque eu comecei a ficar assustada. Eu comecei a ir para frente e ele falou, ele ficou nervoso e falou assim, Se eu estou te ajudando, por que você não vai me ajudar? Ela conta que sentiu quando o médium ejaculou nas costas dela. E ele falou o seguinte para mim, se eu contasse para alguém, ele falou, você vai olhar no meu olho, você vai prometer para mim que isso nunca vai poder sair daqui, porque se sair daqui, a sua dor vai voltar. Assim como fez com outras vítimas, o médium João deu um presente para a arquiteta. Ele abriu uma caixa, ele falou, essa pedra é para você. Ele me deu uma ametista, que ele inclusive falou para mim, para você mudar a espiritualidade. No total, a jovem passou 40 minutos na sala com o médium. Por medo, guardou o segredo sobre o abuso. Quando as primeiras denúncias se tornaram públicas, a jovem percebeu que não poderia mais ficar calada. O pai soube há apenas uma semana. Está revoltado e pretende abrir um processo judicial contra o médium. Eu tive um sentimento de revolta porque ele utiliza a fragilidade das pessoas para poder se aproveitar de situações e transformar aquilo que ele chama de uma casa num antro de perdição. É isso que ele fez daquele negócio. A jovem agora trata com psicólogos as consequências do abuso sexual. Até meu namorado a gente até conversou e para ele ter um pouco de paciente comigo e ele é complicado. Você não quer ficar muito perto. Você tem uma dificuldade um pouco com a família masculina de relacionamento homem-mulher. Os abusos aconteciam também em áreas públicas da casa. Essa vítima não foi levada a uma sala isolada ou uma audiência particular. Ela estava na chamada sala de oração. Eu fui orientada que eu precisaria ajoelhar e pegar na mão dele. Que aí ele acabava dando mais atenção. e eu ajoelhei peguei na mão dele que estava em cima da coxa a mão dele aberta em cima da coxa e quando eu peguei ele pegou a minha mão e passou no pênis dele para cima e para baixo por cima da calça. Em choque não sabia como agir. Eu falei assim eu acho que passei a mão sem querer acho que ele esbarrou a minha mão mas depois você vai caindo em si você vai vendo que não ele pegou a minha mão e passou e acariciou. Esta outra mulher estava lutando contra um câncer. Ao lado do marido conta o que aconteceu durante uma consulta. ele já preenchou meu corpo contra o dele de forma que o membro dele ficasse nas minhas nádegas e eu congelei ele gritava não é possível que você não esteja sentindo você não está sentindo essa energia? E eu falava não eu não estou sentindo e eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. ele falou você tem que mover o quadril para um lado e para o outro. Mexer o quadril foi também a ordem recebida por uma outra vítima que mora no interior do Paraná. Por telefone a jovem contou como foi o abuso. Ele pediu para que eu ficasse de costas para ele e eu pensei mas de jeito como que vai ser isso? Aí ele pediu para que eu mexesse os quadris né o quadril para frente para trás para um lado para o outro mexer o quadril como? Tipo de bom ela também foi obrigada a se ajoelhar na frente dele. Eu não lembro quanto tempo foi assim mas não foi muito tempo e ele já colocou sim na minha mão eu levantei assim daí tinha pia um espelho sabe daí eu estava lavando minha mão e ele veio assim do meu lado e disse assim não precisa chorar. É comum que denúncias de abuso sexual tenham poucas provas contra o acusado mas de acordo com as promotoras do Ministério Público de São Paulo as denúncias contra João de Deus ganham força graças a semelhança entre os depoimentos das vítimas. As vítimas se sentiam totalmente impotentes é isso que nos chama muito a atenção nesse caso um perfil muito parecido tanto de abordagem de sujeição de uma intimidação Cristo ele pregou com 12 anos de idade né João Teixeira de Faria 76 anos o filho de um alfaiate e uma dona de casa nasceu em Cachoeira da Fumaça um vilarejo no interior de Goiás de família pobre praticamente não sabe ler nem escrever ele conta que aos 9 anos percebeu os poderes mediúnicos com 16 teria colocado em prática pela primeira vez ajudando a curar uma pessoa doente eu melhorei eu melhorei aqui foi aqui que eu melhorei foi aqui que eu não sei se eu me curei mas eu estou melhor escolheu a Badiânia para fixar sua clínica em 1976 era aqui que supostamente incorporava o espírito de Inácio de Loyola considerado santo e fundador de uma ordem religiosa católica na década de 70 o médium João de Deus montou este complexo religioso em Abadiânia são vários prédios aqui por exemplo funciona uma espécie de bazar onde são vendidos livros roupas e até cristais aqui ao lado um restaurante e de cá fica o espaço onde acontecem as consultas espirituais é isso aí que é a minha vida é o amor da minha entidade amor de quem eu gosto tomado pela entidade numa espécie de transe fazia cirurgias que incluíam cortes suturas sem nenhum tipo de asepsia e cuidado nessa época foi criticado por representantes de instituições espíritas e denunciado pelo exercício ilegal de medicina no final da década de 70 foi preso por charlatanismo e solto em seguida em pouco tempo a pequena cidade no interior de Goiás começou a receber pessoas de todos os cantos nós temos de mil a mil e trezentas pessoas postos de trabalho envolvidas direto e indiretamente em função do funcionamento da casa a badiânia passou a viver em função do turismo religioso hoje depois das denúncias boa parte do comércio dos hotéis e pousadas está assim de portas fechadas depende daqui do movimento dos turistas o comércio depende do seu João nos anos 2000 João de Deus investiu pesado na carreira internacional viajou o mundo e convidou celebridades estrangeiras para conhecer a cidade do interior de Goiás passaram por lá a atriz Shirley MacLean a modelo Naomi Campbell os ex-presidentes Bill Clinton dos Estados Unidos e Hugo Chaves da Venezuela a bilionária apresentadora Oprah Winfrey esteve em a badiânia em 2011 entrevistou João de Deus ou John of God como ficou conhecido no exterior e acompanhou cirurgias espirituais tudo divulgado pelo site da apresentadora depois de saber das denúncias Oprah tirou do ar o material e declarou tenho empatia pelas mulheres que estão se apresentando agora e espero que a justiça seja feita personalidades brasileiras também passaram pelo centro em Abadiânia o jogador Ronaldo a apresentadora Luciana Gimenez a atriz Juliana Paz além de Bruna Lombardi e o marido Carlos Alberto Riccieli o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso esteve no centro na época em que se tratava de um câncer Xuxa Meneghel também conheceu o médium foi durante a gravação de uma entrevista que nunca foi exibida nesse vídeo publicado na última quinta-feira a apresentadora comentou o escândalo e deu apoio às vítimas mas eu conheci e tive um carinho muito especial por ele gostei daquela pessoa que eu conheci lá infelizmente me enganei e me enganei feio então eu estou vindo aqui para pedir desculpa a vocês porque eu já botei falando sobre divulguei o documentário dele falei que era uma pessoa legal e tudo me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu estou até um pouco envergonhada com tudo isso hoje João de Deus é um homem famoso e rico ele conta que ganhou muito dinheiro como garimpeiro e que teria sido um dos primeiros a chegar em Serra Pelada o garimpo no interior do Pará que reuniu milhares de pessoas em busca de ouro em 1985 o médium foi preso pela polícia federal transportando uma tonelada de um mineral radioativo extraído de um garimpo clandestino em Goiás o médium admitiu que usava a fazenda dele em Abadiânia para esconder a mercadoria clandestina o médium teve 11 mulheres Ana Ana Keila Teixeira é a atual esposa de João de Deus eles estão juntos há 20 anos no sábado ela apareceu pela primeira vez desde o início das denúncias foi durante um evento de Natal no centro em Abadiânia saiu sem falar com a imprensa ao todo João de Deus teve 11 filhos um filho com cada mulher entre eles está Dalva Dalva é considerada a principal testemunha contra João de Deus as vítimas de João de Deus são mulheres de idades diferentes em comum o fato de estarem fragilizadas emocionalmente muitas vezes incapazes de reagir a um ataque os depoimentos indicam que durante os supostos abusos João de Deus seguia o mesmo padrão e escolhia as vítimas aleatoriamente a não ser por uma delas justamente a própria filha do médium que afirma ter sido estuprada por ele desde que era uma criança o depoimento dela é impressionante e assustador Dalva Teixeira tem 49 anos é filha legítima de João de Deus mas só conheceu o pai quando tinha 10 anos ela ainda era bebê quando a mãe se separou dele e foi viver na zona rural com 9 anos 9 anos e pouco eu conheci meu pai meu pai chegou em Trindade para nos visitar para nos buscar já que ele já nos trouxe minha mãe me apresentou aquele senhor e disse que era meu pai até então eu não sabia que eu tinha pai com a promessa com a promessa de mais conforto e estudos Dalva foi viver com o pai que já era um homem rico poderoso e influente ela conta que pouco tempo depois quando tinha 10 anos foi violentada por ele pela primeira vez ele me deu uma vela essas velas normal mesmo branquinha pediu para me marcar ela com a unha eu marquei aí ele pegou a vela e disse assim eu vou ter que ficar com você até o fogo chegar onde você marcou eu falei por que? ele falou assim eu vou fazer um trabalho espiritual para você me levou para dentro do quarto ele tirou minha roupa tirou a roupa dele e eu falei para você está me machucando isso e aquilo eu fiquei agoniada com aquilo fiquei assustada com a situação sem entender o que estava acontecendo peguei e saí correndo vesti minha roupa e saí correndo no meu quarto a partir dali os abusos se tornaram frequentes dos 10 aos 14 anos foi com frequência com frequência era na casa dele nas fazendas era em viagens Dalva conta que ficou grávida aos 14 anos supostamente de um namorado que trabalhava para João de Deus quando meu pai descobriu ele me deu uma surra que ele quase me matou com vara de ferrão aquela aquele couro que tem uma bola na ponta de laça boi deu um bagulho em vaquejado estranho rodeio sei lá me machucou muito eu fui parar no hospital tive um aborto Dalva então se casou e teve três filhos mesmo assim os abusos teriam continuado até o dia em que ela decidiu reagir não aguento não aguento mais isso então acabou luxo carro casa você vai perder seus filhos porque você não tem condições não vai ter condições de ficar com eles e isso aconteceu ele falou que você vai acabar mais um dia você vai ser minha isso aconteceu fiquei sem nada fiquei na miséria Dalva ficou afastada dos filhos durante seis anos até que foi novamente procurada por João de Deus ela decidiu reatar o convívio com a família e ao mesmo tempo voltou também a ser perseguida pelo pai eu tinha que dormir na casa dele aonde eu ia ele ia atrás brigava puxava meu cabelo ia em festa atrás de mim os dois filhos de Dalva hoje adultos chegaram a denunciar o avô eles contam que foi o irmão de Dalva que revelou os abusos que a mãe sofria um dia eu cheguei e ela falei mãe não precisa passar por isso pela gente não e ela ficou sem entender como assim eu falei ficar com meu avô para poder dar uma vida no colégio conforto para a gente ela foi lá e ficou em choque para fugir da situação Dalva se mudou para Portugal depois de alguns anos lá a saudade dos filhos falou mais alto e ela voltou ao Brasil vivi na rua passei fome eu não se importava andar aqui saber que eles eu só eu só tinha casa vivia bem tinha conforto se eu fosse mulher do meu próprio pai numa rotina de horror porque ela nunca denunciou pensei em denunciar sim só que eu tinha medo eu tinha medo porque ele é um muito poderoso e eu que convivi eu sei o que eu estou falando eu temia pela vida dos meus filhos por isso por isso que eu pedi quantas vezes eu preciso eu peço proteção para os meus filhos o poder de João de Deus não intimidou os filhos de Dalva que há dois anos entraram com um processo contra o avô logo depois eles também foram ameaçados o meu irmão é torneiro mecânico ele estava lá no torno eu vi um homem no rumo dele com arma na mão a hora que eu fui para ir para pular tipo em cima dele já veio outro de trás de mim me espancou me deu um soco no rosto aí foi lá e o outro deu uma coronhada no que um deles gritou não é para matar é só isso aí é só um aviso para ele saber com quem é que eles estão mexendo para se defender no processo movido pelos netos João de Deus divulgou um vídeo onde Dalva nega os abusos essa pessoinha que está aqui do lado nunca nunca me abusou sexualmente Dalva Dalva conta que o vídeo divulgado recentemente foi gravado há dois anos quando ela estava internada numa clínica de reabilitação o que está fazendo com ele é injustiça ela diz que só gravou o vídeo por causa das ameaças feitas por João de Deus contra os próprios netos falou que era para mim desmentir dizendo que ele era um ótimo pai que nunca abusou sexualmente de mim que sempre foi um pai exemplar eu fiz aí eu gravei inclusive a hora que eu estava gravando mandaram eu passar a mão na cabeça dele eu tenho a dizer que eu estou muito envergonhada pelo meu pai então para tentar abafar o caso eles chegaram na senhora Dalva que estava numa clínica de reabilitação sem nenhum contato com o mundo exterior né e a coagiram dizendo que mataria seus filhos caso ela não gravasse o vídeo mas a verdade chega vai vir à tona intimidados pela violência os filhos de Dalva desistiram do processo que moviam contra o avô no processo que correu em segredo de justiça havia um pedido de exame de DNA para verificação de paternidade antes mesmo de outras mulheres denunciarem João de Deus Dalva também moveu um processo contra o pai onde pede uma indenização milionária eu quis resgatar um pouco a minha dignidade o que ele me roubou ele roubou minha infância ele roubou minha adolescência ele roubou meus filhos de mim ele me tirou o direito de ser mãe de criar meus filhos em 2016 ela concedeu uma entrevista para uma rádio de Goiânia na época falou da relação com o pai e dos abusos sofridos durante anos ele ficou só me me acariciando e passando nas minhas partes íntimas por decisão do jornalista que gravou com ela a entrevista nunca foi ao ar até esta semana quando foi exibida com exclusividade pelo jornal da Record ele ficava me amolestando depois que a entrevista foi ao ar o Ministério Público de Goiás pediu a prisão preventiva de João de Deus uma vida inteira marcada pela violência acho que eu nunca vou conseguir ter uma vida assim normal que eu eu olho para um filho assim eu fico com vergonha eu fico com vergonha das pessoas só que a maioria das pessoas aqui em Anápolis sabe o que eu passei o que eu passava para a filha Dalva quem é João de Deus um monstro conheci um monstro um monstro que nunca me amou de verdade né eu nunca pude falar pai assim ter um abraço pai um abraço que a mim deu foi um abraço serpente né destruiu minha vida um homem que sempre foi cercado de mistério e polêmica João de Deus já foi acusado de sedução de menor atentado ao pudor contrabando de minério e até assassinato a primeira investigação foi em 1980 na época ele foi acusado de envolvimento no assassinato de um taxista em Anápolis uma testemunha concordou em falar sobre o caso por telefone com a condição de não ser identificada ela conta que conhecia o taxista Delvanir Cardoso Fonseca e que ele ajudava João de Deus ela conta que o taxista foi contratado por João de Deus para buscar a ex-mulher dele em Brasília mas que durante a viagem ele teria tido um romance com a mulher do médium João de Deus teria descoberto a traição da mulher e jurado o taxista de morte dias depois o taxista foi morto a tiros por dois homens desconhecidos os homens jamais foram identificados durante a investigação João de Deus chegou a ser detido como suspeito de ser o mandante do crime mas foi liberado pela justiça por falta de provas na última sexta-feira a justiça decretou a prisão preventiva de João de Deus a investigação descobriu que ele movimentou 35 milhões de reais de contas e aplicações bancárias logo após as primeiras denúncias nas últimas décadas João de Deus acumulou um patrimônio milionário a produção do domingo espetacular levantou que nos municípios de Anápolis e Abadiânia João de Deus e sua mulher Ana Keila são donos de 86 imóveis em Anápolis cidade a 60 quilômetros de Goiânia os dois têm juntos 57 propriedades entre as quais seis apartamentos de 100 metros quadrados em um condomínio residencial comprados na mesma data em 2003 há ainda registros de terras em loteamentos e uma construção interditada em novembro deste ano esta é a casa onde João de Deus vive aqui em Anápolis fica num bairro nobre e chama a atenção justamente pela segurança que envolve tem um portão eletrônico na garagem e apenas um pequeno portão de entrada também é vigiada por muitas câmeras de segurança além disso ele seria dono também deste prédio um prédio grande que está em construção e além disso dessa outra casa que fica aqui ao lado e que seria na verdade uma continuação do mesmo imóvel e essa é uma questão que também intriga as autoridades como um homem que faz atendimentos de graça conseguiu o que muitos consideram o milagre da multiplicação do patrimônio em Abadiânia onde fica o centro de atendimento de João de Deus são 29 propriedades distribuídas em 4 loteamentos e 4 fazendas segundo este documento ele também aparece como dono de uma aeronave de pequeno porte usada para voos particulares um modelo parecido com este que teria sido comprado em 2012 o avião custa em torno de 350 mil reais os advogados de defesa negam todas as acusações o ministério público quer saber também se funcionários do médium que trabalham na casa de atendimento em Abadiânia foram coniventes com os abusos sexuais segundo os promotores os nomes de pelo menos quatro pessoas aparecem repetidas vezes nos depoimentos de algumas vítimas nós temos sim alguns indícios de que não de que as pessoas da cidade no geral muitas pessoas tinham conhecimento a notícias de que as pessoas não gostariam de entrar em detalhes porque isso pode atrapalhar a investigação essa relação de poder com as mulheres também deve existir entre as pessoas que trabalham então não sei se é uma conivência mas sim uma impossibilidade de resistir de denunciar e de sair desse esquema verdadeiro esquema montado para a prática nesses crimes o escândalo envolvendo João de Deus lembra outro caso que chocou o Brasil em 2009 o ex-médico Roger Abdelmacy foi condenado a mais de 200 anos de prisão por estuprar pacientes em sua clínica de reprodução assistida em São Paulo na época as denúncias aconteceram em cadeia depois que uma paciente resolveu contar o que acontecia no consultório ele ficou foragido até ser preso no Paraguai hoje ele cumpre a pena em prisão domiciliar diante de tantos horrores a pergunta é por que as histórias foram mantidas em segredo por tanto tempo medo vergonha ou não acreditar na própria memória estas são algumas justificativas das vítimas de João de Deus qualquer pessoa se for colocada numa situação muito estranha ela duvida se está acontecendo mesmo se ela está tendo alguma alucinação se ela está sonhando se ela está imaginando coisas porque é muito inesperado muito discrepante que ela esperava que acontecesse na situação por parte de alguém que você tinha muita confiança alguém que poderia te salvar alguém que tem uma credibilidade religiosa tem o direito de dizer não eu tenho o direito de denunciar se alguém invadir a minha privacidade esse é um caminho que a gente não percorreu enquanto sociedade até hoje e que a gente precisa urgentemente que é só a partir dele que as vítimas vão conseguir talvez reagir a uma investida sexual de imediato que os próprios abusadores vão entender que as vítimas já não estão mais tão em silêncio nós vamos conversar agora com uma vítima que chegou a ser desencorajada pela polícia civil a levar a história à frente e ela manteve o que aconteceu guardado por 12 anos por que você foi desencorajada o que eles te disseram quando você chegou à delegacia para relatar o que havia acontecido bom, primeiro que eu fui a uma delegacia especializada uma delegacia da mulher buscar ajuda e fiz o boletim de ocorrência e na ocasião a delegada ela comentou que não valeria a pena levar a história adiante porque ela já inclusive a expressão seria uma briga de cachorro grande a mulher a mulher ouviu de uma psicóloga ainda dentro da delegacia que a exposição traria mais danos emocionais do que recompensa ela falou que certamente naquelas condições eu sozinha querendo lutar contra ele seria uma exposição desnecessária a descrença da sociedade diante de mim ia ser uma coisa muito mais agressiva e com certeza sofreria danos emocionais ainda maiores em função dessa exposição O abuso sexual geralmente se vale a partir de uma condição de superioridade em relação a outra pessoa que acaba ficando vulnerável por uma série de questões pode ser por uma questão hierárquica pode ser por uma questão de idade pode ser até por uma condição de um transtorno mental da pessoa que está sendo abusada O abusador geralmente tem um perfil sedutor inteligente planeja bem as suas ações O senso comum costuma chamar estas pessoas de psicopatas mas para o psiquiatra nem sempre um abusador é um doente mental É importante saber que a grande maioria das pessoas que cometem crime sejam eles quais forem não tem doença mental nenhum tipo de doença mental seja um transtorno de personalidade ou seja uma psicose ou seja a própria psicopatia enquanto os relatos só aumentam as vítimas que tomaram coragem para colocar um fim aos abusos em Abadiânia esperam justiça Qual é a minha esperança que não aconteça isso mais com outras pessoas Não foi só um abuso de uma mulher isso é muito singelo isso é muito simplório foi um abuso de uma mulher doente de uma pessoa fisicamente fragilizada por um problema de saúde em busca de tratamento em busca de cura em busca de esperança em busca de fé e teve absolutamente doença violentada Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com na Google Play ou App Store e aí e aí